Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre fraude contra credores. Hoje, de forma simples, eu vou explicar para vocês o que é fraude contra credores. E a partir da próxima aula, nós iremos ver fraude contra credores, artigo por artigo. Fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico, um vício social, e está disciplinada do artigo 158 ao artigo 165 do Código Civil. Credor é a pessoa que tem a receber um crédito, um serviço, um benefício, um bem. Já o devedor é a pessoa que está obrigada a pagar um valor, prestar um serviço, entregar um bem. Então, por exemplo, João comprou uma bicicleta em 12 vezes na Casa Delta. Então, a Casa Delta é o credor que tem a receber 12 parcelas. E João é o devedor que tem a pagar 12 parcelas. Como a aula de hoje é sobre fraude contra credores, eu pergunto para vocês. Quem tem interesse de cometer fraude contra um credor ou contra vários credores? Quem tem interesse em cometer fraude contra o credor é o devedor. Fraude contra credores é a manobra maliciosa do devedor que aliena, diminui, transfere para outras pessoas o seu patrimônio com o objetivo de não pagar o credor. Devemos lembrar que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. O patrimônio do devedor é a garantia do credor. Então, quem vai pagar a dívida do devedor é o seu patrimônio. Então, se o devedor alienar o seu patrimônio, o credor não conseguirá cobrar o seu crédito, pois o que garante o pagamento da dívida é o patrimônio do devedor. Assim, ao diminuir o seu patrimônio, o devedor se torna insolvente, pois não tem patrimônio suficiente para garantir o pagamento de suas dívidas. E para evitar que isso ocorra, o credor vai ajuizar uma ação chamada de ação pauliana ou ação revocatória, com o objetivo de anular esses atos fraudulentos cometidos pelo devedor. E ao anular esses atos fraudulentos, os bens do devedor retornam para o seu patrimônio, para pagamento de suas dívidas, e aí poderão ser penhorados. Mas todo credor pode ajuizar a ação pauliana ou revocatória para anular os atos fraudulentos realizados pelo devedor? Não, somente o credor quirografário, ou então os credores cuja garantia se tornou insuficiente que nós vamos estudar nas próximas aulas. O credor quirografário é o credor que não possui uma garantia real. O credor que possui uma garantia real, como por exemplo uma hipoteca sobre um apartamento, vai executar a própria garantia real para receber o seu crédito. Já o credor quirografário, como não possui uma garantia real, terá que executar os bens que integram o patrimônio do devedor para poder receber o seu crédito. Então vamos ver um exemplo de fraude contra credores. João prestou um serviço para José, que pagou com um cheque de 50 mil reais para 30 dias. Decorrido os 30 dias, João depositou um cheque, mas o cheque foi devolvido sem fundos. João, então, nesse caso, é credor de José na quantia de 50 mil reais. Após emitir o cheque, José, com o objetivo de não pagar a dívida que possuía com João e evitar a penhora do seu patrimônio, doou seu único bem imóvel, um terreno baldio, para o seu filho de 3 anos de idade. Quem é o credor quirografário? É o João, que só possui um título de crédito e não possui garantia real. Quem é o devedor insolvente? É o José, que não tem patrimônio para pagar as suas dívidas. Qual foi o ato fraudulento? Foi José que doou seu único imóvel para seu filho de 3 anos de idade. Qual é a ação que João vai ajuizar? A ação pauliana ou revocatória? Qual o objetivo da ação? João pretende anular essa doação que José fez do imóvel para o filho dele de 3 anos de idade, para que o patrimônio de José se recomponha novamente e possa, então, satisfazer o seu crédito. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico que ocorre quando o devedor maliciosamente aliena, diminui o seu patrimônio para não pagar o credor. A ação para anular os atos de fraude contra os credores se chama ação pauliana ou ação revocatória. Essa ação tem por objetivo anular os atos fraudulentos cometidos pelo devedor insolvente para fazer com que os bens do devedor insolvente retornem para o seu patrimônio e assim possam satisfazer o crédito do credor. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário abaixo e inscreva-se já no nosso canal.